Quase 630 mil doses da vacina da Pfizer-BioNTech chegaram ao Brasil na noite desta quarta-feira. A carga desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Com mais esse lote, são 3,4 milhões de doses da Pfizer enviadas ao Brasil. De Campinas, as doses foram transportadas para Guarulhos, onde ficam armazenadas no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde. A previsão é de que, em junho, o país receba mais de 12 milhões de doses da farmacêutica. Lembrando que os dois contratos fechados entre o governo e a Pfizer prevêem 200 milhões de doses até o fim de 2021.